O avanço da vacinação no Brasil promete impulsionar o mercado de turismo afetado dramaticamente pela pandemia. Claro, as pessoas não puderam se deslocar como se deslocavam anteriormente, e o setor de turismo, aviação, hotelaria, foi todo muito comprometido. Com cada vez menos restrições agora para viagens nacionais ou internacionais, também a perspectiva de que as vendas para o exterior voltem a crescer, segundo a Associação Brasileira das Operadoras de Turismo. Então, para falar um pouco mais sobre o setor, para falar um pouco mais sobre a perspectiva agora para o fim do ano, férias de inverno aqui no Brasil, nós vamos conversar com o presidente da associação, Roberto Arro. Roberto, bom dia, obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia, Colombo, bom dia aos ouvintes, bom dia, Elisa, bom dia, Luciana, ouvintes do novo dia, é um prazer estar aqui falando com vocês. O prazer é nosso. Roberto, vocês já conseguem identificar em passageiros ocupando aviões, em reservas de hotéis, ocupação de quartos de hotéis e pousadas, locação de automóveis, uma volta desse setor que, como eu disse, foi atingido de maneira tão contundente pela pandemia, já há sinal de volta? Sim, já começou um sinal de volta. Na realidade, nós estamos até com uma recuperação boa até novembro do ano passado, aí quando chegou a segunda onda, né? E aí, janeiro, fevereiro, foi uns momentos bastante difíceis, tanto quanto no começo da pandemia, mas de março para cá, mês a mês, está tendo a recuperação. Coincidiu justamente com a vacina. Então, o pessoal se sentiu um pouco mais confortável para começar a viajar. E mês a mês, a gente já percebe uma demanda, uma recuperação. No começo, ainda existiam várias promoções, mas agora essas promoções já estão terminando porque aumentou a demanda, aumentou a procura desses destinos e, de um modo geral, então já está tendo uma recuperação bem sensível. Roberto, de que maneira o turismo nacional tem se adaptado para esse nosso novo normal? Porque as pessoas seguem com o desejo de viajar depois da pandemia, então nem se fala, né? A gente está louco, é para, como dizem, voar as tranças por aí e viajar um pouquinho. Só que a gente também tem medo, né? Tem receio de como é que vai ser a segurança. Os turistas brasileiros, eles estão viajando, impulsionando mais o comércio nacional brasileiro justamente porque as fronteiras fecharam, de alguma maneira o comércio local conseguiu aproveitar esse momento de fechamento de fronteira e lucrar um pouquinho aqui dentro do Brasil ou mesmo assim não foi capaz de sair do vermelho nas contas? Olha, o que nós tínhamos no mercado nacional, o que limitou bastante foi a restrição dos voos aéreos, diminuiu muito a malha aérea e a restrição de ocupação dos hotéis. Mas sempre que os brasileiros começaram a procurar destinos mais próximos, destinos mais próximos às residências, no raio mais ou menos de 400, 500 quilômetros, isso impulsionou muito as vendas. Então o pessoal começou a procurar porque o pessoal não aguentava. E não, que nem você falou, voava as tranças e o pessoal precisava realmente viajar para desestressar porque ficar recluso dentro de casa, não poder sair, tudo é muito estressante. Agora, sem dúvida, o que a gente sempre ressaltou, todas as agências e operadoras ressaltaram, é que é importante todas as regras sanitárias. A vacina, como está a laçada do Brasil, é mais uma camada de proteção. A pessoa mesmo viajando, ela tem que continuar usando todas as regras sanitárias para não ter o risco de pegar Covid. Mas realmente o movimento começou a aumentar bastante por destinos nacionais, que realmente você não conseguia sair, porque as fronteiras estavam fechadas. Foi que se deram bastante nos últimos tempos, começaram a abrir várias fronteiras, mas por isso que o destino nacional começou a ser bastante acentuado. Nós estamos conversando com o Roberto Aro, que é presidente da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, e estamos falando sobre retomada do turismo. Então, eu queria fazer uma pergunta para o Roberto. Roberto, de que tipo de retomada a gente está falando agora? Se tratando de números mesmo, como a gente pode falar, comparar com os níveis pré-pandemia? Bom, a situação atual, nós lançamos, inclusive ontem, um boletim da Brastua, que é para fechamento no mês de agosto. Cerca de 41% dos operadores já estão com um nível muito parecido com o da pré-pandemia, em torno de 70% ou até mais de 70% da pré-pandemia. Quer dizer, variando de 50% e 100%. Então, já a recuperação está significativa. Mas, ainda para mais de um terço dos operadores, eles estão ainda com um faturamento de 25% do volume pré-pandemia. Então, tem muito mercado para crescer, tem muita coisa para abrir. Então, realmente, os números foram, assim, bem significativos. Para você ter uma ideia, em 2020, nós fizemos o nosso anuário e o nosso movimento dos operadores brasileiros, Brastua, foram 4 bilhões de reais. Em 2019, nós tínhamos vendido 15,1 bilhões de reais. Então, nós caímos, assim, um número significativamente. Para ter uma ideia, há 10 anos atrás, quando nós começamos a fazer essa pesquisa, em 2010, nós vendíamos 6 bilhões de reais. Você pode considerar que nós perdemos quase 15 anos de faturamento, como se fosse, nós regredimos 15 anos do nosso faturamento. Então, foi uma queda bastante sensível dentro do mercado de turismo mesmo. Isso, de um modo geral, para toda a cadeia turística. Então, Roberto, é natural que agora, com a volta dos consumidores, esse setor queira recuperar pelo menos uma parte daquilo que perdeu. É absolutamente natural. Por outro lado, também não dá muito para pesar a mão nos preços. Passagem aérea já está bem mais cara, mais estadinho, hotel, aluguel de carro, enfim, toda a cadeia do turismo. Como é que estão os preços agora? Como é que vocês estão tentando combinar a necessidade justa de refazer minimamente margens de lucro perdidas, mas também de não, como costumam dizer no popular, não esfolar o turista, né? É, na realidade, isso é uma tendência que está acontecendo muito, até no Brasil, nos Estados Unidos, e até fiquei sabendo ontem, em Portugal, os preços estão tendendo a se manter, o que era antes. Mas o que a pessoa está fazendo? Realmente, todo mundo está sentindo essa pandemia. Até o poder aquisitivo das pessoas diminuiu bastante. O câmbio está uns valores muito altos, de um modo geral, para pensar em viagens internacionais e as viagens nacionais também. Então, todos os serviços, os operadores, os hotéis, toda a parte do turismo, tenta colocar serviços agregados. Então, um exemplo, você podia ir para um hotel em Maldivas antes, tinha o valor, e agora, pessoal, você vai para o mesmo hotel, com o All Inclusive, pelo mesmo valor que você tinha antes. Então, as pessoas estão tentando manter as tarifas, realmente, alguns aumentam, mas não é a tendência, a regra geral, porque você sabe que se você aumentar, você não vai vender também. Mas você tenta colocar valores agregados, serviços, experiências, dentro dos pacotes, dentro das viagens, para satisfazer e agradar, geralmente, o turista. Roberto, observando o nosso país inteiro, e agora, cada vez mais avançando a vacina, a notícia é que os brasileiros estão retomando a confiança para viajar. Mas para viajar onde, exatamente? Você que tem essa visão macro do país inteiro, onde os turistas têm escolhido mais ir? Eu queria te perguntar onde é que está mais barato, para atender a minha própria curiosidade, sabe? Mas você não tem férias agora, né? Dez vezes sem juros, eu posso chegar e mandar um cheque sem fundo. Embora ela não tenha férias, viu, Roberto? Está querendo arrumar uma... Eu vou arrumar uma gripe, alguma coisa, um atestado. Mentira. Roberto, qual é o destino que os brasileiros têm escolhido agora? Em qual região do Brasil? Bom, aqui no Brasil, realmente, a região nordeste sempre foi destaque, né? Então, os meses atrás, era muito Porto de Galinhas, tinha muita pessoa indo para Porto de Galinhas, para Salvador. Como a gente acabou de sair, basicamente, do inverno, né? O inverno que nós não temos no Brasil, Então, o pessoal foi para onde tinha inverno. Então, a região sul também teve um grande destaque agora, aos meses passados. E uma coisa que destacou nesse último ano também, foi o interior de São Paulo e o interior do Rio de Janeiro. Porque, como eu falei, as pessoas estão procurando lugares mais próximos. E essas viagens acabam sendo mais baratas, viu, Elisa? Então, não é difícil de viajar, não. Então, o pessoal acaba indo para destinos mais próximos. E tanto que nós percebemos uma queda significativa no tiquete médio das viagens nacionais. Porque as viagens acabaram sendo, assim, mais próximas, mais curtas, e destinos mais próximos, realmente, do local que a pessoa tem. A única sentença segura para viajar, dentro de uma, vamos dizer, uma bolha, assim, de segurança sanitária para poder viajar. Tá certo. Já estamos todos agora habituados com essas medidas sanitárias. Eu acho que agora a gente está retomando todo mundo com essa normalidade. Muito obrigada, Roberto Aro, que é presidente da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, nos trazendo um alento agora para o futuro, né, Roberto? É, e realmente é um prazer falar com vocês. E agora tem muitos destinos internacionais que já estão abrindo as fronteiras também. Então, já está tendo uma demanda muito grande para isso. Então, eu aconselho, quem quiser viajar, provavelmente, para o final do ano, já procura ainda, que ainda consegue achar ofertas. Mas, logo, logo, isso vai tender a terminar. Quando aumentar a demanda, a demanda acaba terminando. Muito obrigado a todos. Obrigada. Bom dia.